Olá malta, sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro. Tenho muita pena, mas este provavelmente vai ser o nosso último vídeo antes de ir para a longa pausa. Ora bem malta, vamos lançar este vídeo que hoje é a final da taça e os próximos dois que terminarão este modo de carreira vão ser gravados já noutro sítio e já não é com este microfone, será que o microfone é um bocadinho mais fraco. Eu vou tentar levar na mesma esta câmera, com risco um bocado de estragar, mas pronto. Mas vou levá-la porque esta câmera é muito melhor do que a outra e faz um bocado a diferença, a outra é fuleira. Vocês podem ver os vídeos mais antigos do canal, onde gravávamos com o microfone antigo e com a outra câmera e conseguem perceber mais ou menos as diferenças. Torna-se muito mais agradável ver um vídeo com outras condições. Ora bem malta, então hoje é a grande final da taça. Eu tenho alguma pena vá, confesso que tenho muita pena de neste momento ainda não conseguirmos oferecer nenhum prémio ao vencedor da taça que é meritório, não é? É meritório. Ganhar a taça é sempre complicadíssimo e hoje vamos ver quem é que a ganhou neste modo de carreira e como só o vencedor da liga é que fica na história com o seu nome gravado na descrição dos nossos vídeos do modo de carreira nós não temos ainda nenhum prémio para dar ao vencedor da taça mas a partir da próxima edição já está confirmadíssimo que os vencedores da taça serão sempre recompensados com um bilhete direto para o próximo modo de carreira ou seja, terão entrada direta no próximo modo de carreira malta. Isto é coisa que nem o campeão da liga vai ter, ok? O campeão da liga não vai ter entrada direta no próximo modo de carreira terá o seu nome escrito na pedra, vá, na descrição dos nossos vídeos e o vencedor da taça terá a entrada direta no próximo modo de carreira, ok? Mas não fica com o nome escrito portanto vai ser destas duas formas que vamos premiar o vencedor da liga e o vencedor da taça. As regras estão na descrição dos nossos vídeos do modo de carreira é só darem lá uma vista de olhos Malta, às vezes perguntam como participar no modo de carreira se não conseguirmos ser aderentes? Malta, é possível porque nós temos 10 vagas para os membros aderentes uma vaga para o vencedor da taça duas vagas a mais para dois convidados especiais e uma vaga para mim todo o resto das vagas será para treinadores do canal, ok? Treinadores subscritores do canal que façam pedido de entrada na liga e eu, no segundo dia de preparação, eu aceito todos ao mesmo tempo mas vocês sabem que isso é muito complicado vocês conseguirem entrar dessa forma mas há sempre gente que entra, não é? portanto, mas matematicamente é complicado porque são muitas, dezenas e dezenas de pessoas que fazem o pedido de entrada nós aceitamos as pessoas e as que conseguirem chegar primeiro são as que entram os presidentes, as pessoas que aderem ao canal que não conseguiram entrar do primeiro metro nos 10 aderentes entram, podem também entrar através do método normal dos subscritores fazendo pedido de entrada caso não sejam um dos sorteados podem ainda ter a possibilidade de entrar no segundo dia de pré-égua ora bem, malta, vamos então à nossa finalíssima final da taça é uma pena não conseguirmos ver o resumo mas pronto ora bem, maltinha aqui começando o nosso próximo jogo é contra o David Silva ele está a 4 jogos a empatar mas só ao mesmo tempo são a 4 jogos sem perder também há que ter isso em conta malta foi logo assim que dureza, malta Simões espeta 3 a 0 na final da taça ao Hugo Lopes que resultado do Simões está de parabéns, malta eu até estou desconfiado que o Simões descansou os jogadores todos para o jogo de hoje eu acho que ele fez muito bem se for esse o caso grande, grande jogo, malta o Hugo Lopes arriscou numa tática 3-5-2 que era uma tática que até tem vindo a resultar ultimamente ele ganhou-nos inclusive com alguma sorte com esta tática, 3-5-2 ele consegue mais cantos que o adversário consegue menos posse de bola e menos remates o Simões ganha 3-0 portanto o 4-3-3 dele a tornar-se muito eficaz malta, já temos os dois campeões deste modo de carreira Quinha, campeão do campeonato Simões, campeão da taça, malta vamos ver o percurso do Simões para ser campeão desta taça por curiosidade ele na primeira eliminatória vamos ver ele passou direto para a segunda eliminatória porque era o Arsenal eliminou o Okada no primeiro jogo conseguiu eliminar o Okada por 1-0 no segundo jogo eliminou o João Fonseca malta, sempre bons treinadores João Fonseca, complicadíssimo depois eliminou o Quinha, malta o Simões eliminou 2-0 o Quinha campeão da liga e agora ganha 3-0 ao Globes o Simões faz uma prestação fabulosa neste modo de carreira e está mais do que parabéns grande, grande prestação do Simões no seu percurso da taça malta, olhando para a classificação o Simões é lugar 11º ganhou ao Globes que é lugar 8º mas vocês sabem que ser 11º neste modo de carreira não é nada desprestigiante porque isto é uma competição malta, onde todos os treinadores sabem jogar malta, todos os treinadores sabem jogar reparem que os piores plantéis mesmo assim têm plantéis super fortes e competitivos oi, desculpem cliquei na equipa em vez de clicar na por exemplo o do Sheffield Sheffield United isto é, por exemplo sempre é um dos piores plantéis tem um plantel fortíssimo não é? que é sempre competitivo em qualquer liga portanto todas as equipas são competitivas e todas as equipas têm grau de dificuldade elevado bem malta eu agora para a última jornada eu estou a pensar a fazer vendas instantâneas o que vai ser mau porque se eu for ou se eu ficar nos 4 primeiros ganho um bilhete para a taça dos campeões e a equipa mantém-se e eu ao fazer vendas instantâneas desvalorizava a equipa mas poderia fazer venda instantânea para a última jornada do Otávio que está alusionado e não vai conseguir recuperar a tempo e do Pavard que está suspenso e eu precisava muito de um defesa direito porque não tendo o Pavard fico sem defesa direito para o jogo portanto é uma coisa que eu tenho ainda de ver o que é que faço provavelmente vou ter que vender o Pavard venda instantânea e se calhar também o Otávio e ganhar aqui um dinheirinho e comprar reforços para a última jornada vamos jogar contra o David Silva ele tem a equipa do West Bromish outra equipa também poderosíssima tudo à ronda dos 110 105 116 por aí fora a média dele deve ser para ir uns 109 108 a média da equipa ele está em 16º está a cumprir o objetivo está em 16º vai ser um jogo muito complicado por ser fora de casa mas se a gente conseguisse ganhar malta a gente ganhava aquele bilhetozinho para a taça dos campeões e era tão importante ganharmos esse bilhete malta hoje estou aziadíssimo e estou mesmo aziado e eu já vos mostro porquê estou mesmo chateado 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 malta por este jogo que eu vos vou mostrar agora malta eu vou deixar o jogo correr mas isto é é o tipo de jogo malta que moe mesmo uma pessoa por dentro nós estamos a lutar pelo título estamos em 1º lugar temos alguma vantagem sobre o 2º lugar estamos a ganhar os nossos jogos e e de repente temos aqui uma série de jogos em que podíamos ganhar e não ganhamos e este jogo é um deles malta estamos a empatar aos 70 minutos de jogo e pum os gajos fazem 1 a 0 mas malta já é para aí num período de 5 jogos é a terceira vez que isto nos acontece nesta liga vivo terceira vez num período de 5 jogos e vejam a estatística de jogo 4 remates contra 12 nós tivemos mais cantos que o adversário fomos mais agressivos tivemos melhor tivemos quase 70% de posse de bola malta mais do dobro da posse de bola do adversário isto é um resultado que não se compreende é um resultado ao SM não é? que nos fica ficamos tristes não é? é bom quando isto acontece para o nosso lado mas quando acontece ao contrário ficamos mesmo chateados bem malta a classificação da liga vivo para nós não sofreu alterações mas já temos aqui o tal nosso inimigo número 1 Joquinho em segundo lugar malta e o gajo já teve a 7 pontos de nós agora já só está a 3 portanto dá para perceber que este Joquinho é um treinador para ter em conta malta eu disse isto quando ele estava em 8º ou 9º e vocês se calhar na altura não perceberam bem porque é que eu disse isso mas eu quando vejo assim um treinador competencial eu percebo logo e já está aqui em 2º lugar o Joquinho já está em 2º lugar vai nos dificultar muita vida neste campeonato acho que é o meu principal adversário obviamente sem desprezar o Renato Pratas mas o Renato disse-nos que não ia fazer estágios nesta liga espero que ele cubra a sua palavra porque seria menos um adversário à partida porque ele pode ganhar os jogos todos sem estágio ora bem malta eu agora vou jogar com o Everton em casa e depois jogo fora com o Joquinho eu tenho quase certeza que o Joquinho vai fazer estágio eu vou fazer estágio de certeza quer ele usa estágio quer não usa estágio eu contra o Joquinho vou usar estágio é certo ok agora contra o Everton terei de descansar um bocadinho a equipa eu tenho que perceber mais ou menos o que é que eu vou fazer mas vou jogar em 4-3-3 mas não tenho equipa para 4-3-3 precisava de um avançado ou então jogo com estes mas sim vou jogar em 4-3-3 para descansar estes dois do meio campo para no jogo com o Joquinho ir em 4-5-1 também vou tentar descansar estes dois vamos ver se consigo sim mas vou conseguir vou descansar estes dois e se calhar podia ter jogado hoje com o Simon este guarda-redes podia ter jogado hoje para descansar amanhã mas eu fiz mal em descansá-lo hoje tive um bocado de falta de atenção mas pronto malta a Liga VIP está complicada estamos em primeiro mas está complicada aqui na Liga do Equador não sei o que é que se passa mas eu hoje rodei muita equipa joguei em casa em 4-3-3 rodei a equipa praticamente toda acho que foi mesmo toda empatámos a 1 1 igual 1 igual na nossa casa não é um bom resultado fomos massacrados pelo adversário mas mesmo massacrados puro e duro deixa-me ver já agora o Jaime Bunda como é que estava a equipa dele mas eu tive que rodar a equipa completamente para este jogo acho que é este não? queria ver o plantel dele Mount aqui eu acho que o plantel dele dificultaria a minha aqui se ele tiver um bom 11 inicial é ele tem um bom 11 inicial 78 80 ele tem uma grande equipa 80 80 pois foi por isso que o 4-3-3 não resultou eu teria que ter uma equipa superior tendo em conta que eu descansei o melhor avançado estes dois médios que eram importantes eu pensava que tinha descansado este usei os meus piores defesas como podem ver tive que rodar a minha linha toda defensiva o melhor guarda redes eu fiz isto porque amanhã eu jogo para a taça e é um jogo muito importante para a taça vamos jogar contra o Special FCP e é a meia final da taça e eu como já tenho poucas possibilidades no campeonato eu quis me focar na taça o campeonato está a 6 pontos é muito complicado sermos já campeões e eu estou a dar um bocadinho foco principal à taça para o jogo de amanhã com certeza o Special FCP também vai estar muito atento à taça vai ser um jogo duríssimo em que qualquer um pode ganhar eu ainda não sei em que tática hei de ir sei de jogar pelo seguro sei de arriscar um bocadinho ora bem malta acho que posso mostrar a tática deixem-me ver estou a arriscar muito posso isto é a tática do nos amigáveis ora bem maltinha vamos aí ao nosso deixem-me só esconder aqui uma uma coisinha eu vou aqui ao Youtube só para não estar aqui nada para não estar a entrar noutra conta que não seja a minha do OSM ok maltinha já temos aqui o nosso Youtube malta vamos aqui ao nosso vídeo de ontem vamos aqui ao nosso vídeo de ontem para os ai este homem está aqui nos anúncios todos poça isto é um vendedor de banha da cobra aqui este este senhor do marting ora bem malta vamos avançar vamos aqui a uma taticazinha dos nossos treinadores malta deixaram-nos aqui imensas táticas este treinador o Guileardi dá-nos uma sugestão interessante malta ele diz-nos que tem uma sugestão para os próximos vídeos que vocês estão por ouvir que seria responder às perguntas dos inscritos mas eu aqui nos nossos modos de carreira eu já respondo já respondo a muita coisa mas eu acho que fazia era engraçado eu fazer um vídeo específico só responder a perguntas tipo fazia uma lista 10 perguntas e respondia-as todas no mesmo vídeo seria interessante mas eu agora como eu disse vou estar ausente durante um mês talvez para a próxima ronda de vídeos a gente possa ir buscar esta ideia do Guileardi um abraço para ele porque parece interessante então malta vamos lá então parabéns ao Quinha pelo campeonato exatamente vamos lá então testar aqui uma tática e assim sem mais demoras vamos já testar esta malta um 4-4-2-B jogo de passe do Vitor Pinto o jogo é jogo de passe e já vamos fazer o resto vamos já vamos já ao alinhamento montar um 4-4-2-B 4-4-2-B vou meter o Mbappé pode jogar pode vai ser o Kakuta o Tulisso e o nosso médio defensivo horroroso hoje já melhorou o Barrios já está quase em 100 a ver se conseguimos pôr a 100 antes do jogo Keylor Navas ok ora bem malta então vamos lá às táticas temos aqui um 4-4-2-B de passe um abraço aí para o Vitor diz-nos que os avançados são na posição os médios a recuar e a defesa atrás portanto é um sistema que já está montado zona sem fora de jogo zona não também já está 55-39-74 portanto 55-39-74 acho que é 74 é ora bem então vamos lá testar este 4-4-2-B malta olhando para ele parece um 4-4-2 se calhar demasiado defensivo para uma tática a jogar em casa acho que é um 4-4-2 se calhar demasiado defensivo fora de casa pode resultar bem este tipo de tática mas isto seria uma tática mais para uma tática de remato à vista isto se fosse um 4-5-1 mudaríamos para remato à vista metíamos uma tática de 4-5-1 fazia mais sentido ok? mas para um 4-4-2 jogando em casa eu aumentaria estas setas mais para a frente e as barras um bocadinho mais ofensivas por isso mesmo por jogarmos em casa e a tática não ser uma tática defensiva o estilo de jogo não ser defensivo o jogo de passo é um estilo de jogo mais ofensivo o estilo de jogos mais defensivos é o contra-ataque e é o remato à vista e até a própria bola longa apesar da bola longa ser pouco usada ultimamente então vamos lá amigáveis vamos escolher dois amigáveis com esta tática o primeiro poderá ser já contra o Simões e o segundo vai ser contra o finalista Hugo Lopes também fez uma excelente campanha da taça então o Simões conseguimos ganhar 2-0 ao Simões com esta tática 13 rematos a 6 resultou muito bem contra 4-3-3 eu não sei como é que o Simões está se tem o alinhamento pronto se não porque já passou a hora de jogo vamos testar contra o Hugo Lopes e malta os amigáveis não são 100% fiáveis dá para termos uma ideia mas são importantes principalmente para melhorarmos os nossos jogadores que em cada amigável há sempre uma melhoriazinha consoante maior nível estejam os vossos jogadores menor é também esse melhoramento consoante a idade deles também quanto mais novos mais melhoram conseguimos ganhar aos dois finalistas da taça com esta tática um abraço aí para o Vitor malta vamos experimentar aqui a segunda tática vamos experimentar acho que não fui mesmo cá abaixo agora sim aqui o Eduardo pede-nos para entrar na liga um abraço aí para o Eduardo malta é complicado entrar na nossa liga através do método normal se quiserem aderir ao nosso canal malta é um apoio gigante que nos dão e tem mais possibilidades como é óbvio porque ao aderirem podem entrar das duas formas podem entrar através do sorteio só para aderentes onde entram 10 e podem entrar na forma normal onde no segundo dia de preparação eu aceito todos os pedidos de entrada que tiver ora bem malta vamos então ver aqui uma tática do Ricardo acho que já testei uma do Ricardo ou não não foi do Vitor então pode ser um 433 pode ser o Ricardo Silva vá um abraço aí para o Ricardo malta deixou-nos aqui uma tática parece assim interessante vamos experimentá-la um 433 B um 433 B aqui é só para o nosso avançado aqui vai ficar assim e a defesa também nas táticas vamos pôr jogo pelas aulas ainda nem vi mas deve ser exatamente jogo pelas aulas os avançados atacam os médios ajudam a defesa e a defesa atrasa este modelo já está posto nesta tática zona sem fora de jogo também já está posto 64 79 70 portanto 64 79 70 malta olhando para esta tática à primeira vista poderiam fazer também ativar o fora de jogo mas a tática parece muito interessante para um 433 em casa acho que é uma boa opção malta não tenho que reparos a fazer vamos testar contra dois treinadores da liga malta é muito importante deixarem um like no vídeo ajuda-nos imenso e a gente agradece agora bem ganhámos 2-1 ao João Fonseca 16 remates a 8 ele também já não deve estar com tática pronta vamos jogar aqui com o Josef do Tottenham e está feito por hoje malta hoje não temos as ligas da batalhas eu também com andamos 5-0 eu também com com a pausa que vou fazer durante o mês eu não vou entrar em batalhas porque poderia comprometer obviamente portanto vou também estar um mês fora de batalhas e de OSM Pro vou estar na liga do do Renato Pratas que é a nossa conta 4 e vou estar na liga da conta 3 com a liga VIP malta não façam convites para eu entrar em ligas eu não vou entrar em ligas como dá para perceber eu não vou ter muito tempo não vou aceitar convites vou deixar as duas contas em stand-by até voltar ok malta um grande abraço a todos malta temos aí 4 videozinhos agendados vocês podem ver e tudo mais estão no nosso perfil é só visitarem o nosso perfil onde tem as séries todas e mais algumas deixem-me só pôr pausa onde tem as séries todas e mais algumas série das curiosidades série das táticas série das melhores dicas e claro malta estreias de verão são os 4 vídeos que vão estrear enquanto a gente vai estar fora no próximo mês malta vai ser um mais ou menos por semana excepto estes dois que vão ter só 5 dias de intervalo para o vídeo do 352 sair numa quinta-feira para os miúdos da escola conseguirem partilhar os vídeos e tudo e mais alguma coisa para ver se isto se torna viral malta um grande abraço a todos até à próxima e fiquem bem malta qualquer coisa já sabem perguntem aí nos comentários que a gente muitas vezes responde um abraço malta até lá malta um agradecimento especial a todos estes treinadores que nos apoiam muito o nosso canal à direita tem um videozinho que vocês podem ver e rever e a bolinha para subscrever um abraço malta até amanhã passem um bom dia e um bom dia de trabalho ou de férias ou de escola ou queres que seja ou arrumar a casa tchau man tchau tchau